Ligia Lyon e seu parceiro, decidiram deixar para trás o mercado de vendas informais, e estão trilhando um caminho incrível na construção de um verdadeiro império como influenciadores. Com dedicação e perseverança, eles têm conquistado seguidores fiéis, e estão expandindo sua presença nas redes sociais. Sua abordagem autêntica e cativante tem capturado, a atenção de um público cada vez maior, permitindo que eles alcancem novos patamares na indústria do marketing digital.